Curta. Comente. Compartilhe. Olá, bem-vindos ao canal. Se você não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou a professora Ana Maria. E se você não fez inscrição ainda, faça clica aqui embaixo, inscreva-se. Todo dia eu trago uma novidade pra você. Hoje mesmo eu fiz uma fábula. Embora ela tenha um título um tanto infantil, já que a fábula é feita pra criança, a minha é um pouquinho diferente. Chama-se o sapo e a ratinha. Só que eu chamo de uma fábula macabra, porque ela é feita pra adulto, né? E ao final ela tem algo diferente também. Além de ser pra adulto, ela é uma fábula porque sempre vai manter o moral da história, né? Só que neste caso eu tenho nove morais da história. Não consegui fazer num só e quis fazer uma coisa diferente. Espero que você goste. Fica comigo. O sapo e a ratinha. Num brejo não muito distante, estavam em cima de uma árvore frondosa, num lago bregento e pantanoso. O sapo e a ratinha. A ratinha toda branca diante de tanto verde, nem viu o sapo. E ao se deparar com este ser um tanto diferente, disse. Olá, amiguinho sapo. O sapo, como quem não entende muito bem qual era da ratinha, responde. Olá, amiguinha rata. Na verdade, embora o sapo não entendesse nada, o que talvez estivesse por trás do cumprimento da ratinha, além de ser ingênua, é claro, e segundo o olhar do próprio sapo. Ele, o sapo, sabe sim e muito bem o que fazer com tal situação. E garanto que não há inocência nenhuma nisso. O sapo logo virou o best friend da ratinha. Sim, pois ele chegou bem devagarinho, como quem não quer nada. Falando do tempo, depois perguntando se ela sempre estava por ali e por aí vai. Logo, numa pequena distração, no momento de descontração, o velho e astuto sapo apontou o dedo para o lado contrário dele e disse à pobre ratinha. Olha a comida! Onde? Nhaque! Comida foi ela, a senhora ratinha. Morais da história, número 1. Não tente transformar um sapo em algo supremo, como um rei, e colocá-lo no pedestal, ou transformá-lo em um amigo. Porque sapo sempre será sapo, não mais que isso. Moral da história, 2. Sapos só viram príncipes nos contos de fadas. Não crie expectativa e caia na real. Moral da história, 3. Nunca marque bobeira, pois ela pode ser fatal. Moral da história, 4. Não faça de um desconhecido o seu best friend. Número 5. Moral da história, 5. Tem gente que quer só, só o seu pescoço e outros apenas devorá-los. Moral da história, 6. Não seja carente, ingênuo, para não virar marmitinha de ninguém. Moral da história, 7. Às vezes, num lago bregento e pantanoso, onde habitam sapos, há algo de muito bom e valioso. Vinde a flor de lótus, também conhecida como flor do pântano, que no caso, era ratinha. Moral da história, 8. A vida te dá dicas, mas você não vê e paga caro por isso. Moral da história, 9. Não seja tão, tão ingênuo assim. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Beijos!